Sejam todos bem-vindos ao canal Acessibilidade com Di Santana, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo da acessibilidade e da tecnologia, e também de aplicativos acessíveis. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. O canal Acessibilidade com Di Santana, onde a acessibilidade acontece! Olá, gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Di Santana e hoje vou fazer um pequeno tutorial para demonstrar um vocalize top, gente, que vocês podem instalar mesmo tendo vocalize da Play Store instalado no seu aparelho. Por exemplo, você vai ficar com dois vocalizes instalados no seu aparelho. Vou fazer a demonstração para vocês aqui, tá? Lembrando que ele está funcionando no Android 13, 14, 11, funcionando corretamente. O link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo, certo? E é isso aí, vamos lá. Vamos instalar, fazer o passo a passo. CX Explorador de Arquivos Vou clicar aqui no CX CX Explorador de Arquivos Ok Vizion Cine Traço Inferior Vocalizer Master 2 TPS 3.7.7 PS.codefactory.vocalizerts.niren.spec AQ 23,24NB Vai estar com o nome Vocalizer Master, tá? Dador de toques, ó Vozes do Vocalizer Vozes do Vocalizer Quer instalar esse app? Cancelar Instalar Instalar Vozes do Vocalizer Lembrando que ele é a mesma coisa do Vocalizer da Play Store, tá? Mesma configuração, tudo ok Faz demonstração só Pra vocês verem a qualidade da voz Vozes do Vocalizer AQ instalado Concluído Abrir Vou abrir os toques Vozes do Vocalizer Abrir, vai da esquerda pra direita Permitir que Vozes do Vocalizer acesse fotos, vídeos, músicas e áudios neste dispositivo Permitir Permitir, dois toques Vozes do Vocalizer Aqui vamos lá da esquerda pra direita novamente, ó Vozes do Vocalizer Definições Sobre nós Mais opções Português, Brasil Português, Brasil Dois toques Vai da esquerda pra direita novamente Português, Brasil Definições Sobre nós Mais opções Português, Brasil Felipe Comprada Felipe Ouvir uma Nostra Transferir voz Eu tenho a Felipe no outro Vocalizer Vou deixar aqui pra poder mostrar pra vocês Português, Brasil Fernanda Comprada Ouvir uma Nostra Transferir voz Português, Brasil Luciana Comprada Ouvir uma Nostra Transferir voz Transferir a Luciana Dois toques Selecionar qualidade da voz Vai da esquerda pra direita Selecionar qualidade da voz Embed de traço inferior pro Comprada Menos 41 MB Dois toques Vozes do Vocalizer Cancelar transferência Cancelar transferência Progresso Progresso 12% concluído 17h35min 22 Português Progresso 26 Progresso 31% concluído 36 40 43 47 52 57 61 Progresso Progresso 65% concluído 69 74 Cancelar transferência Cancelar transferência Progresso 82 Progresso 86% concluído 91 94 97 A instalar vozes do Vocalizer Transferir voz Transferir voz Transferir voz Eliminar dados de voz Vou ver baixada Ouvir uma mostra Ouvir, ó Olá Prazer em conhecer você Estou aqui para ser a voz De qualquer coisa Que você pode pensar Beleza, vou voltar aqui, ó E vou nas configurações, ó Definições Definições Vai da esquerda pra direita, ó Definições Voz Não marcado forçar definições Do tom forçar a utilização Das definições Do tom de discurso Do Vocalizer TTS em vez de definições Da aplicação A mesma coisa do outro, ó Vou marcar isso aqui Porque eu gosto de marcar Marcado Tom, voz O tom vou botar menos dois Tom, voz Não marcado menos dois Definições Pronto Aí aqui tá tudo igual ao outro, ó Definições Voz Marcado forçar definições Do tom, voz Não marcado forçar Velocidade do discurso Forçar a utilização Da velocidade de discurso Do Vocalizer TTS Em vez das definições Da aplicação É esse? Velocidade do discurso Desabilitado Não marcado forçar volume Forçar a utilização Das definições De volume Do Vocalizer TTS Em vez das definições De multimédia Volume desabilitado Geral Marcado emoji Emoticons Não marcado Processar pontuação Pontuação desabilitado Não marcado Utilizar processamento De números Processamento De números Desabilitado Dicionário Do utilizador Marcado ativar Dicionário Do utilizador Acrescentar palavra Acrescentar nova palavra Num dicionário De utilizador Lista de palavras Ver todas as palavras Num dicionário De utilizador Importar ficheiro De dicionário Importar dicionário De utilizador Já existente Exportar ficheiro De dicionário Particular Ou copiar Num dicionário De utilizador Avançadas Tá vendo aí gente Ele é igualzinho O outro É idêntico Tá Mas você pode instalar Mesmo estando com o outro Instalado Vou demonstrar pra vocês Aqui ó Vou mostrar as vozes Aqui ó Biblioteca de voz alterada Mecanismo texto para fala Samsung com Samsung Biblioteca de voz Biblioteca de voz alterada Capela PPS Com ponto capela Prupe Biblioteca de voz alterada De Exu Mais um ponto Biblioteca de voz alterada ETI Vai vir agora Eu vou calar Escova do Felipe ó Biblioteca de voz alterada Vocalizer TTS Escude Factori Vocalizer TTS Boitão Vocalizer Cova do Felipe Agora outro Biblioteca de voz alterada Vocalizer TTS Escude Factori Vocalizer TTS Niner SP Tá vendo Essa aqui é que foi Que acabamos de instalar Os dois vocalizes Instalados Um cova do Felipe E outro cova da Luciana É isso aí gente O link vai estar na descrição Do vídeo tá Não esqueçam Fui Até o próximo tutorial Acessibilidade Com o de Santana 17 18 19 21 22 22 21 22 23 22